Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso do TJ São Paulo e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para o TJ São Paulo, gabarite com o método MPP. Repete aí na sua casa. Para cima deles, não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Legal? Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Beleza? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Precisamos compartilhar isso com vocês. Olha que depoimento bacana. Rapidex. Boa noite. Eu sempre fui ruim em raciocínio lógico. E sempre foi dificuldade na minha vida. Comecei a assistir os vídeos e amei. Ontem fiz a prova da IBZERA e das 5 acertei 4. Errei uma por vacilo. Mas a melhor parte foi pegar a prova e sentir confiança em fazer. Porque eu realmente aprendi o assunto. Como os professores dizem, juntos somos mais fortes, eu divulguei o vídeo para minha amiga, que gabaritou a prova. Só temos a agradecer os professores Genato e Marcão pela dedicação. Muito obrigada. Para cima deles, Maria e Eduardo. Então, pessoal, é isso aí. O objetivo, mais uma vez, foi alcançado. Mais uma vida transformada, mais uma mudança. E, com certeza, essa aluna vai ser aprovada. Ela errou uma. E, com certeza, ela é uma aluna dedicada. Abriu mão de certas coisas. Não é só assistir o vídeo, não, pessoal. Tem todo um conjunto de coisas aí para você chegar lá. Com certeza, ela estudou sábado, domingo, feriado. Abriu mão de certas coisas. E ainda ajudou a amiga. Isso é muito importante. Ela ainda ajudou. Viu que o conteúdo era bacana. Foi lá e ainda ajudou a amiga. Muito obrigado a você. A ideia da propagação. O bem realmente tem que ser propagado. A propagação do bem. O mal a gente tira de jogada. Não presta atenção, joga fora. Mas o bem se propaga. Isso é muito importante. E, juntos, como eu falei, somos mais fortes. Legal? Agora, pessoal, vamos lá. Sem mais delongas. Vamos dar início à nossa aula. Caneta e papel na mão. E sim, bora. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram, que a gente troca uma ideia. E, agora, o que você queria. Bola rolando. Primeira questão. Banca Munesp. E vamos juntos até o fim. Olha aí. Os copos são frágeis. Estou com a mão molhada. Sendo falsa essa afirmação. É verdade afirmar que... Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver se você está ligado. Vamos ver se você está acompanhando as aulas do Matemática para passar aqui no canal. Qual é o único caso no OU que dá falso? Vou dar alguns segundinhos aí para você colocar no chat. Qual é o único caso no OU que dá falso? Quero sua participação. Vamos olhar aqui a palavra. E eu quero que você já coloque aí. Qual é o único caso no OU que dá falso? Marcão, só dá falso no OU quando tudo é falso. Exatamente. Ou seja, a primeira e a segunda parte são falsas. A primeira e a segunda falso. Ou seja, tudo F dá F. Essa é a ideia da tabuada do OU. Sim ou não? Então, só dá falso no OU quando tudo é falso. A primeira e a segunda parte. Legal. Só que ele quer a verdade. Vamos olhar aqui a letra A. Pois copos são frágeis. Isso é falso. Olha lá. Na proposição. Isso é falso. É a primeira parte. Estou com a mão firme. Isso aqui não tem nem como julgar. Extrapolou. Extrapolou o texto. Não tem nem como a gente julgar isso daqui. Em nenhum momento foi falado nada de mão firme. Então, extrapolou. Então, não tem como julgar. A letra C. Não estou com a mão molhada. Opa! Lindo demais. Estou com a mão molhada. Estou com a mão molhada. É falso. Não estou com a mão molhada. Verdadeiro. Então, com certeza, o gabarito é a letra C de churrascão da aprovação. Tio Marcos, analisa a letra D de dado? Vamos lá. Letra D. Estou com a mão molhada. Isso é falso. Então, a única verdadeira, com certeza, é a letra C. Zero trauma. Passamos agora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Tudo questãozinha da Agonesp. Considere a afirmação. Se coloco água na garrafa e não sobra espaço, então não fico com sede. Uma afirmação que corresponde à sua negação lógica é... Então, pessoal, qual é a parada? Negação da condicional. Qual é a regrinha para negar a condicional? Caneta e papel na mão. Troca o C, então. Troca o C, então, pelo E. E bota o Mané para jogar. Cuidado. Neymar é lá na equivalência. Legal? Neymar é lá na equivalência 2. E o Mané é na negação. Então, cuidado para não embolar aí o meio de campo. Troca o C, então. Troca o C, então, pelo E. E bota o Mané para jogar. O que significa isso? Bota o Mané para jogar. Mantém a primeira parte. E nega a segunda. Então, nega a segunda parte. Não fico com sede. Negando vai ficar como? Fico com sede. Agora, lendo toda a negação. Vamos lá. Fazendo a leitura da negação agora. Mantém a primeira parte. Coloco água na garrafa. E não sobra espaço. E fico com sede. Por quê? Nega a segunda. Você não pode dar mole. Mantém a primeira. E nega a segunda. Coloco água na garrafa. E não sobra espaço. E fico com sede. Olhando aqui as opções. Gabarito. Letra A. Legal? Tudo lindo. Matamos aí mais uma questão com o método MPP. E simbora. Até cortou aqui um pouquinho. Só que não vai influenciar na questão. Mas tirei ali para você olhar. Legal? E simbora. Vamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Dá para ficar ali no cantinho de novo. Deixa eu voltar aqui para ficar no cantinho. Legal. Uma afirmação logicamente equivalente. A afirmação. Não quero comer agora. Ou vou tomar banho. É, pessoal, equivalência do U. Qual é a regrinha da equivalência do U? Primeiro passo. Troca o U pelo C então. Anota aí a regrinha. Troca o U pelo C então. E depois, Marcão, bota o Neymar para jogar. Bota o Neymar para jogar. O que seria bota o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. E depois você mantém a segunda. Simples assim. Negando a primeira parte. Não quero comer agora. Negando vai ficar como? Quero comer agora. Legal. Fazendo a leitura da equivalência. Se quero comer agora, então vou tomar banho. Repetindo. Se quero comer agora, então vou tomar banho. Olhando as opções, qual é o gabarito, pessoal? Letra B de bola. Se quero comer agora, então vou tomar banho. Legal? Zero trauma. Passamos agora para a próxima questão, pessoal. Olha aí a próxima questãozinha. Perdão. Faz parte. Até engasguei aqui. É o inimigo agindo. Passamos aí para a próxima questão. Estou ali no cantinho. Estou ali no cantinho. Não estou atrapalhando ninguém. Vamos lá. Zero trauma. As afirmações a seguir são verdadeiras? A partir dessas, é verdade que? Vamos lá, pessoal. Qual é a situação aqui? Todas essas afirmações, elas são verdadeiras. Tudo lindo. Aí, ele quer saber o que é verdade. A verdade vai ser tirada dessas afirmações. Carlos não é psicólogo. Isso é verdadeiro. Então, Carlos é psicólogo. É falso. Só que aqui é o ou. Qual é o visúdo ou? Para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Se o segundo é falso, o primeiro, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. Aí, vamos lá. Vamos no efeito dominó. Carlos é dentista. É verdadeiro. Apareceu aqui também. Carlos é dentista. É verdadeiro. Não é isso? Mas, deixa quieto. Porque a gente precisa da fisiologista. Não é isso? Por quê? Eu vou encontrar aqui na segunda. Eu pulei para a primeira, mas, na verdade, tem a segunda aqui. É psicólogo. É psicólogo. É falso. Aí, a gente mata. Só que ali temos o ou novamente. No ou, para dar a verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira é verdadeira. Eu pulei a segunda frase. Por isso que deu bolo doido. Vamos lá. Agora, tranquilidade, para matar a questão. Carlos não é fisiologista. Isso é verdadeiro. Então, ele é fisiologista. É falso. No ou, para dar a verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, a primeira parte é verdadeira. Então, olhando aqui, pessoal, vamos analisar as opções. É verdade que Carlos é apenas dentista? A princípio, sim. A princípio, sim. Mas, vamos analisar as outras. É verdade que Carlos é apenas fisiologista? Fisiologista, é falso. Então, a letra B está fora. Dentista e psicólogo. Dentista verdadeiro. Psicólogo, falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. E a letra D, dentista. Verdadeiro. Fisiologista, falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Então, ratificando, a resposta correta é a letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Mas, não vai embora. Primeiramente, muito obrigado por você participar desse aulão. É sempre dobradinha. Primeiro aulão, às 20h15. E o segundo aulão, às 22h15. Já foi lançada a programação da semana. É só você acompanhar as aulas. Nas redes sociais tem lá a programação. Todo dia tem aula aqui no nosso canal. E você é o nosso convidado. Você é sempre o nosso convidado. Esteja aqui conosco, aprendendo, participando. Porque, no final, vai dar tudo certo. Legal? Agora, se você quer antecipar os seus estudos para o concurso do TJ São Paulo, está aqui uma grande oportunidade. Não vou me estender muito. Aqui na descrição do vídeo tem o link do curso. E lá colocamos todas as informações. Os bônus. Esse curso está com quatro bônus. Toda a teoria. Valores. Qual o valor do seu investimento. Então, se você quer saber, ter mais informações, clica aqui. Caso você continue com dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que também está aqui embaixo. Ou através das nossas redes sociais. E o mais importante, no final desse vídeo, deixe o seu likezinho e deixe um comentário, pessoal. Por quê? Quanto mais comentários tem o vídeo, o robôzinho do YouTube vai ranqueando. E assim a gente vai ajudando mais pessoas. A ideia é sempre ajudar o maior número de pessoas. Então, você é o nosso aliado. Então, dá o seu like e deixe um comentário aí no final do vídeo, falando do concurso que você vai fazer, sugestões de aulas, de assuntos, enfim. Agora é com você, né? Como eu sempre falo, dos juntos somos mais fortes. Beleza? E, para finalizar, aquela mensagem, né? Cara, eu repeti essa mensagem, por quê? Eu achei ela sensacional. Uma hora, essa mensagem, ela vai te tocar. Eu tenho certeza. Por isso que eu estou repetindo. Olha aí. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Aí está contigo. Você chegar para mim e falar que você tem vários problemas, cara, a gente vai chorar junto. Paga até um gelo para a gente. A gente toma um gelo, troca uma ideia, mas isso não vai adiantar nada. Eu quero solução. Pô, Marcão, quero estudar. Pô, quero mudar de vida. Isso não é para mim. Vou parar de colocar a culpa no homem. Ah, Deus não quer o mal de ninguém, cara. Se você está nessa vida aí, é culpa sua, não é culpa de ninguém. É culpa sua. Tudo bem, é mais difícil para a gente que está na zona da confusão? É. A gente que vem de família pobre, pouco recurso, tudo mais. Cara, eu te entendo plenamente porque eu estava aí. Eu estou aí do seu lado. Eu fui um daí. Eu tive aí. Eu sei tudo o que você passou. Ônibus cheio, trem, né? Tudo isso. Mas consegui. Dei a volta por cima, batalhei. É difícil, pessoal. É. Não estou mentindo aqui para você. Por isso que poucos conseguem chegar lá. Porque é difícil. O pessoal vai desistindo no meio do caminho. Mas é possível? É. Eu sou a prova. Viva disso. É possível. Por quê? É muito fácil a gente chegar e colocar a culpa na vida. Ah, porque eu nasci em família pobre, eu tenho um monte de filhos, não sei o quê. Eu chego meia-noite em casa. Aí são desculpas. Então, pessoal, saia dessa zona de conforto. Tome uma atitude. Seja disciplinado. Tenha organização. Três horinhas por dia. Você consegue. Se você administrar teu dia, você consegue estudar três horinhas por dia. Junta o dinheirinho. Faz um investimento em você, nos seus estudos. Porque a única maneira de você mudar de vida, se você é pobre, se você passa por uma situação difícil, é estudando. Não tem outra forma. Você é um cidadão de bem, você não tem perfil de... Ah, Marcão, às vezes a gente fala isso, né? Pô, eu não sei roubar, não sei roubar, não sei o quê. Nada disso. Você não é ladrão. Você não é. Você é um trabalhador. Você está ali, dia a dia. E você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. Eu estou aqui para te ajudar. Mas você tem que tomar uma atitude. Parar de sair, gastar dinheiro com besteira. Pensar na sua vida. Sabe por quê, pessoal? Para finalizar o assunto. O tempo passa muito rápido e ele não volta. Às vezes a gente acorda lá na frente, só que já é tarde demais. e não tem mais como a gente mudar a nossa história. Infelizmente, o tempo é o maior bem que nós temos. Então, aproveite o tempo que você tem. Cara, estude e vamos juntos nessa caminhada. Beleza? Um forte abraço e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu.